Música Para os alunos, o ano letivo começou no final de fevereiro na Fevale, mas a equipe da universidade não parou em nenhum momento. Isso porque 2015 mal começou e a instituição já tem importantes novidades. O programa Janela Educativa de hoje conversa com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, João Alcione Figueiredo. Professor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no Janela Educativa falando um pouco da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Bem, logo no início do ano, né? Também ao longo de 2015 a gente ainda vai conversar bastante. Eu iniciei falando das novidades porque a Fevale tem essa novidade importante que é a mudança no nome da sua pró-reitoria, que antes era pró-reitoria de pesquisa e inovação e agora é pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. E nós temos também uma nova pró-reitoria que é de inovação com o ex-secretário do governo, professor Prodanove. Eu queria saber, professor, da sua pró-reitoria, se esses dois setores vão trabalhar juntos ou cada uma vai ter um foco diferente em 2015? Não. Na verdade, a estratégia da universidade, da mantenedora, em ter uma nova pró-reitoria a mais, acho que é ampliar o leque do nosso compromisso com aquilo que é a nossa essência, que é com a comunidade. A gente tem um parque tecnológico e esse, quando incorporado à Fevale, desde o ano passado, a mantenedora decide, então, que vai investir mais fortemente no parque. Então, ter uma pró-reitoria hoje de inovação vem fortalecer isso, que é hoje o nosso compromisso e até o slogan da nossa instituição é conhecimento para inovar o mundo. Então, a inovação sempre foi algo muito forte e hoje ter uma pró-reitoria que responde aos projetos de inovação, isso é muito importante. Quanto ao trabalhar junto, isso, com certeza, todas as pró-reitorias hoje, a gente é único, uma universidade, as pró-reitorias têm que haver uma comunicação, sobretudo essas duas. porque é impossível hoje ter inovação sem pesquisa, não tem como, não existe. E, ao mesmo tempo, uma pesquisa, para ela ter hoje uma dinâmica e ser reconhecida, ela tem que ser inovadora. Então, com certeza, essas duas pró-reitorias vão ter que trabalhar muito junto para trazer um resultado que a gente tanto espera para a universidade, para a comunidade e, principalmente, para o conhecimento universal. Bom, e agora com essa nova nomenclatura, digamos, da sua pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, o foco, principalmente, vai ser no incentivo de trazer novos cursos de pós-graduação aqui para a Universidade Febale? Com certeza. Se nós olharmos agora, esse ano, nosso mestrado e doutorado mais antigo, o mestrado em qualidade ambiental, faz 10 anos. Então, toda a história da universidade em pesquisa, ela começa com o foco lá em pesquisa, almejando os cursos de pós-graduação. Hoje, a gente já está num patamar de pensar a pesquisa a partir também da pós-graduação. É ter esse reconhecimento, né? Nós, nos últimos, vamos pensar assim, nos últimos quatro anos que estou à frente da pró-reitoria, nós aprovamos todo ano um mestrado e doutorado. E isso alavanca cada vez mais o reconhecimento que é da CAPES, uma entidade do MEC, daquilo que estamos fazendo de bom na pesquisa. Então, com certeza, a pós-graduação hoje vem firmar, vem dar esse certificado da pesquisa, dizer que estamos credenciados diante da CAPES, diante do MEC. E o nosso foco vai ser trabalhar nos próximos cinco anos do PDI, para que tenhamos dez novos cursos de mestrado. É, eu iria te perguntar quais são as perspectivas para os próximos anos aqui. Só agora, em 2015, nós vamos encaminhar três APCN para a CAPES, que são os planos que autorizam a entrada do curso ou não. Em administração, em toxicologia e farmacologia e um interdisciplinar em saúde. Esperamos que tenhamos êxito aí, pelo menos, dois desses três novos encaminhamentos à CAPES. Bem, e hoje a FEVALE tem quantos cursos? Ela tem cinco, com cinco mestrados, dois doutorados e um mestrado profissional em letras, que está com diligência, né? Diligência é uma visita da CAPES, que já vieram e a diligência foi muito positiva. Nós estamos muito otimistas que até metade do ano tenhamos mais um curso, então vamos ter seis mestrados e dois doutorados. Com a perspectiva de três encaminhamentos para 2015 e dez para os próximos cinco anos. Então a gente atinge aí um patamar de 18 cursos, né? E aí é trabalhar para a consolidação disso e para fortalecer cada vez mais a pesquisa e a pós-graduação. Bom, e há, digamos, a curto prazo, as novidades para esse ano que estão sendo preparadas, enfim, para os alunos, estudantes aqui da universidade que estão nos assistindo nesse momento, o que podem esperar? É, nós estamos cada vez mais trabalhando próximo aos institutos, aos cursos, aos alunos, para incentivar esses alunos a vir para a pesquisa. Qual é o compromisso de uma universidade? É a produção do conhecimento. O aluno tem que entrar na universidade imbuído do que ele está fazendo aqui. Qual é a responsabilidade dele com o ensino, com a graduação? Não é estar aqui simplesmente para um Ctrl-C e um Ctrl-V em sua vida acadêmica. É o que ele vem produzir. O que ele deixa para a ciência brasileira, o que ele deixa para a ciência mundial. Então alunos hoje, com todas as oportunidades que tem aí, como Ciência Sem Fronteira, bolsistas que cada vez se integram mais e a gente percebe o aluno que entra na iniciação científica, a possibilidade de ele entrar depois em um programa de pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, é ligeiramente maior. Por quê? Porque ele já está em contato diretamente com grupos de pesquisa, nos seus laboratórios, em atividades de campo, e a dinâmica sempre se expande mais. Por quê? Porque ele tem já essa integração de pesquisador. Uma universidade, ela está dimensionada em um tripé, que é o ensino à pesquisa extensão. E o aluno tem que estar condicionado a isso. Ele não pode simplesmente vir para uma sala de aula. Ele vai sair daqui, não digo, a palavra não seria essa, né, mas de capenga, mas ele vai sair deficitário. Bem, antes de terminar, professor, você falou bastante do Ciências Sem Fronteiras, e eu até estava comentando na redação que a troca de conhecimento é muito importante, né, entre os próprios alunos. A Universidade de Fevale, ao longo desses últimos anos, pode-se perceber que existem um número muito grande de intercambistas, estudantes de outros países, né, e não só com a língua, não só com o espanhol, pessoal, vem de diversos países, Alemanha, enfim, tem-se notado também esse crescimento, que é muito importante, né? Com certeza. A experiência, a troca, a questão intercultural, enriquece muito o aluno. E principalmente alunos que têm essa experiência fora do país, percebem que, dizem, bom, o que é a universidade de fato? Universidade de mais de um século de história. Que é, não simplesmente o ensino, que a pesquisa é cérebro da universidade. É ali onde está imbuído toda a produção do conhecimento, tudo aquilo que se faz aqui. Então, o nosso aluno tem que estar mais condicionado a isso. Ele tem que entender que esse ambiente aqui não é apenas para receber. É o que eu deixo aqui. Não aqui na universidade, mas eu o deixo em termos de consulto para a ciência. E a gente tem que iniciar isso desde o primeiro semestre de graduação, porque senão depois pode ser tarde. O pessoal acaba se acomodando e querendo só o diploma. Hoje não é um diferencial mais. Não basta mais. Eu sempre falo isso com meus alunos e, enfim, tem várias falas que digo que, antigamente, você terminava a formatura de viajar blocos de empresários e te buscando para trabalhar. Hoje não. Hoje você é um mais. Então, a gente tem que se diferenciar. E eu tenho certeza que um diferencial hoje da universidade é a pesquisa. É o que você deixa em termos de produção do conhecimento. Não pode ser igual. Eu tenho que me diferenciar. Essa é a dica. Tá certo, professora. Obrigada por sua participação. E só para a gente finalizar, para que os alunos, enfim, e outras pessoas também conheçam os projetos de pesquisa e outras novidades da própria, basta acessar o site da Universidade de Fivale, que lá está disponível qualquer informação. Ali estão todos os nossos cursos, programas de mestrado, doutorado, todos os nossos grupos de pesquisa. E aos alunos, principalmente, venham até os pesquisadores, instiguem eles a entrar nos grupos de pesquisa e fazer esse diferencial. Vocês têm que fazer pesquisa também. Tá certo. Ótimo 2015 para todos nós. Muito obrigado. E assim nós encerramos o Janela Educativa. Acesse o site da Fivale em feivale.br. Para rever este e outros programas, acesse youtube.com.br.tvfeivale. Até mais. Tchau. 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 Tchau.